Mostra aqui, tu não quer descascar e joga o panu. Não, ela bota pra descascar e descascar aqui, ó. Venha ver, minha gente. Eu fui buscar prato descascador, menina. Não vai dar certo. Eu e tu na cozinha não desisto. Vai, sai daí. Vai, Dani. É sério. Vai. Por que tu tá rindo? Não perguntei por que ela tá rindo. Eu morro pra chacruir. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estou aqui com o Dani hoje, ó. Nem parece, né? Que é irmã. Vamos gravar hoje já na cozinha. Com a participação de Dani. Ela vai me ajudar. Para de rir, mãe. O que a senhora tem aí? Unha ainda aí. Para revir, Dani. Qual o que, mãe? Eu ganhei. Não foi Dani que disse, hein? Acho que vocês foram trocadas no maternidade. Não, é porque a pessoa diz que é parecido. Nada é mesmo. Vai, mãe. Vai, mãe. Para de ficar rindo. Estou com a espinha linda aqui, ó. Pé da sobrancelha. Enfim, tomei banho. Nem ajudei o cabelo e piti ele, nada. Mas eu estou em casa. Tudo bem. Está tudo certo. Eu vou fazer, tá? Vim comer. Vim comer. E cozinhar também, né? Aí, gente. Dani veio aqui me ajudar, tá bom? Voltando com o Jan na cozinha. E vai ser aqui. A gente vai cozinhar hoje na casa de manhã. Porque lá em casa, minha cozinha está em reforma. Como vocês sabem, a parede, né? Ficava derramando água. E vou até gravar para vocês esses dias. A gente vai cozinhar aqui. Bagunçar a cozinha de manhã. Ô, Dani. O que é que o Pelão está fazendo ali? Eita, meu Deus. Jumine. E deixa ralado. Pérola. Estava aberto. O que não é que o Pelão está aberto? Oi, Pérola. Tudo bom? Tá. Ela quer ajudar você aí na cozinha. Já está adiantando. Você quer cozinhar, hein? Você quer cozinhar? Vai se tratar, garota. Sai da minha roupa. Rasgou minha roupa. Queimou da simola. Chala. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos fazer o quê, Dani? Um escondidinho de... Sim, eu já ia dizer que... Carne moída. Isso, vamos fazer um escondidinho de carne moída. Eu já fiz uma vez, mas faz muito tempo, muito mesmo. Me ajuda a fazer os juntos. Irmãs. E eu nunca, né? Porque a gente tem um amor. Minha sonida, a gente não briga. Tá? Dani. Dani, gente, voltou a gravar, tá bom? Então, ela vai fazer esse vídeo comigo aqui. E depois vocês vão conhecer o canal dela, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vocês vão gostar muito. Tem a filhinha ali, Pérola. Né? Alguns já conhecem já. Mas quem é novo aqui, tá sabendo agora. Lá tem muita rotina, dia a dia, né, Dani? Tudo que tem no meu canal, tem no dela. Tá? Que diferente, né? Porque a gente é diferente. É, a rotina. Diferente, filha da minha menina. No caso, a rotina é diferente, né? Tudo. Inclusive, ela tá vlogando aqui hoje. Tá na casa de manhinha. E vai postar amanhã. Então, se terminar esse vídeo, vão lá conhecer o canal dela, tá bom? Vocês vão gostar mais. E vai sair também, ainda essa semana, uma tag irmãs que eu vou fazer com a Ejo Amile. E vai sair muito pôr de muita verdade dela. Que história. Primeiro, a gente olha a receita. Quando a pessoa não sabe fazer. Aí, olha ali, ó. Dani tá olhando ali, pesquisando. Tem tudo que eu fiz. Sabe, como é que sai dali? Desocupa a cozinha. Cozinha aqui, não. Opa, aí, olha. Cozinha lá. Meu fogão só tem duas bocas. Mas amanhã, lá tá em reforma, amanhã. Não dá, não. Eu só tenho duas bocas aqui. Não dá, não, amanhã. Tá mexendo lá na parede. Não, não. Bora, mãe, a cozinhar. Vamos? Quando der pra forro, eu vou, viu? Bora, Nini. Deixar aqui. Vamos? Vamos cozinhar. Vamos. O macarrão já tá secando. Fatinha já tá na cozinha, né, mãe? É, e no macarrão secando. Tá fazendo aqui o macarrão. E vocês tirando o meu tempo lá na cela. E a galinha ali, hein? Tô afim dessa galinha, viu? Tá nada. Olha. Hum, tá boa. Bem legal. Minhazinha, tá aí, minhazinha? Tá. Ó, Dani. Ó, Dani. Banha aqui. Agora a gente vai fazer da gente a carne moída. Fatinha escorreu o macarrão dela. Tá ali minha carne moída. Minha não, a nossa. Quase eu vou, né? Ó, gente. Aqui tá a carne moída, tá? Já vou preparar aqui. Pra depois vir a parte da batata. Pra que a gente vai fazer aqui o escondidinho de carne moída. Agora eu vou colocar pra refogar, pra temperar. Dani ia cortar a verdura, mas tá só Jesus. Não, porque eu vou cortar a batata tudo isso. Não, eu vou dizer que você vai cortar a verdura na tábua de carne, que era pra refogar. E a batata que vai cortar? A batata é depois, não vem nem agora. Quer dizer, é eu que vou fazer a verdura, né? É, eu vou fazer a carne. O que é que tem pra fazer na carne? Temperar, colocar no fogo, mexer, colocar, comer o colorau, o sazon, né? Tá triste, hein? Tá. A gendana tá aqui, fingindo que lava prato. Fingindo. Vou cortar aqui, ó, essa verdurinha, tá? Cebola e pimentão, já pra coisar a carne. Tá lá do lado de a gendana, a carne moída. Vou mostrar aqui, tu não quer descascar aí, que jogou pra nu. Não, ela bota pra descascar aqui, ó. Venha ver, minha anjeita, eu fui buscar prato descascado, menina. Não vai dar certo. Eu aqui na cozinha não, eu desisto. Vai, sai daí. Gente, já cortei aqui, tá? Cebola e o pimentão, ó. Já pra refogar nossa carne, dando talia de cachorro na batata. Aí tá aqui a carne moída. Vamos temperar aqui. Já coloquei aqui um fiozinho de óleo, tá? Pra gente fazer aqui, começar nossa carne. Dando talia, dando talia de cachorro na batata. Gente, aqui é o alho, tá? Já coloquei a cebola e o pimentão. Colocar o alho aqui. Tá refogando. Vou botar a carne agora. É, uns pedaços, tipo, a gente vai fazer purê. Uhum. Prontinho. Já refogou aqui, tá? Nossa merdorinha. Vou colocar aqui. Essa carne moída. Vou colocar aqui, ó. Um tempero de carne. Nossas batatas ali atrás. Tô vendo. Foi, Dona? Foi. Pronto, gente. Pronto. Vou temperar aqui agora nossa carne. Colocar colorau. Comilho. A Dona acabou de querer batata. Pronto. Vou colocar aqui, ó. Um tempero de carne. Essas batatas ali atrás. Um pouquinho de vinagre. Deixar um pouquinho. Depois cobrir de água. Com um pouquinho de sal também. A gente vai colocar aqui um pouquinho de sal. Pronto. Colocar também a pimentinha. Ó, do reino. Que delícia. Deixa com a mãe. Saiu por aqui. Foi o almoço de família. Chama. Chama. E aí, mãe? Vê aí como é que tá aí o negócio da gente, mãe? O que é que tá? Aqui, olha. Olha aí. Olha a carne moída. Olha. Nossa carne moída. A batata tá aqui atrás. Estamos bem cozinhando. Daqui a pouco, quando sair, é só montar. Amassar. Fazer tipo um purê com a batata. E aqui é o recheio. Margarina. Pronto. Já saiu aqui a batata. Eu já tirei a água. No caso, escorri. Tá ali a travessinha que nós vai usar. Dando tá amassando aqui a batata. Era pra ter um amassador que a pessoa faz assim, ó. Não sei como é. Cadê? Aí a culpa não é minha. É tua. Que eu tô na tua casa. Tá na casa de manhã. Dependentei, não. Vem lá na gaveta se tem alguma coisa que eu ajude. Vou fazer o leite, tá bom? Enquanto o Dani tá amassando aqui, ó. Vai? Vai, Jômei. Tá gravando. Tá gravando já, abrita. Coloca aqui o leite que eu já fiz. Nossa, um mole. Pega um galho mesmo. Aí vai arranhar pra lá de manhã. Ó, manhã. Nada não. Puré. Então, mas a gente tem que ser mais grosso. Porque a gente tem que fazer puré bem ralinho. Olha aí, ó. Tá bom assim, ó. Tá vendo? Bem grossinho. Ah, é assim. Mais grosso que puré. É, porque tem que ficar tipo uma massa. Ah, entendeu. Entendeu? Pronto. É, assim tá bom, né? É. Então, olha o tamanho da xícara. Ainda sobrou. Sobrou. Aqui, Dani, mostra aqui. Nossa carne moída pronta. Ó, já tá prontinha. Bem gostosinha. Deixar um pouquinho aqui, ó. No fogo. Vocês também tá bem grossinho, gente. Que é a nossa massa, tá? Tá pronta. Já tá coisando, já. Ó, borbulhando. A Jamile foi ligar ali o forno pra dar uma esquentada. Aí, aqui tá, né? A travessa. O queijo ralado. O queijo. Não é o nome do queijo, meu Deus. Que eu não sei. É o queijo mussarela. Aí, a batata aqui, que já saiu do fogo, né? O purê. E a carne moída. Aí, agora, a gente vai montar e levar pro forno pra esquentar, né? E o queijo derreter. E é isso. Vamos lá montar. Chama! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E foi eu que fiz. Dani, tá quente, sai daí, mulher. Chama. Cheiro gostoso. Não, mulher, tá com cheiro bom. Cheiro de padaria. Familiar, cheiro de criança, de infância. Hum, cheiro de... Ou é a fome mesmo. Não, mas é mesmo. Agora eu limpei também. Cheiro de infância, hein? Daquele que eu queria comer, mas ele podia. Você não tinha dinheiro. Minha mãe ia só dizer não. 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 Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Como ficou. Ó. Tá aqui, nosso escondidinho de carne moída. Dourou por aqui, ó. Pelo escanto. Agora a gente vai colocar aqui no prato. Coloquei o meu. Meu pedaço. Ela pegou o meu. Tá bom. Me querem dessa, hein? Ela pegou o meu. Não, deixa pra guardar, minha. Foi isso aí, tá na colher. Pérola, tá comendo. Deixa eu botar o macarrão, pô. Tá aqui, então. Ela é assim, ela gostosa. Ela já pegou logo o primeiro. Cheio de graça o meu. Marisa tá aqui também. Tá um delícia. Tá comendo. Agora a gente tá comendo. Não, não tem pedia, Sáfura. Afim de dormir, né? Meu Deus. É, depois que a pessoa come. Mexer a barriga. Pode focar. Deitar no chão, engelado. Dá uma canseira aí. Eu já vi. Chega a tá calor. Enfim, minha gente. Esse foi o vídeo. Apareci aqui com a Dani pra finalizar. É, mãe. Apareci. Apareci com a Dani pra finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Eu voltando aí com o Jan na cozinha. Vai ter muito vídeo de Jan na cozinha. Eu tô reformando lá a minha cozinha. A parede. Tchau. Tchau. Aquela parede pra ajeitar lá que vocês viram. Tá toda manchada por causa da descia. Aí o próximo vídeo na cozinha vai ser lá, tá? Hoje mais foi bom que a gente mudou de cozinha, né, Dani? Até bom, né? Gravou na cozinha de manhinha. A Dani me ajudou. Ela é prendada. A família é prendada. Eu só fiz a batata. E aí, gente. Ficou muito gostoso, foi, Dani? Ficou muito bom. Até achei que eu ia errar. Encheu. É por causa da massa. A pessoa não precisa nem comer muito o que a pessoa encheu. E outra coisa, gente. E daí, lembrando, tá? Pra vocês irem lá no canal de Dani. Dá aquela força lá, por favor, gente. Ela grava rotina, assim. Eu nunca pedi nada tanto a ninguém como eu tô pedindo hoje em dia. Vamos lá, gente. Dá essa força a Dani, tá bom? Vocês vão gostar bastante do canal dela. É bem parecido com o meu. Fora que a gente sempre grava junto. Ela grava aqui em manhinha. Tem vários vídeos da família também. Ah, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? O canal de Dani. Acabou o vídeo agora. Corre lá. Vão lá logo. Tem cada vídeo massa. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei. Não é? Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo da Jan. Grande beijo. E até a próxima.